Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia. Se você está voltando, muito obrigada por voltar. Essa é uma leitura intuitiva, atemporal, ou seja, qualquer momento que você chegar até aqui, ela pode ser para você. E pode, porque é uma leitura geral. Você já sabe, não tem como ressoar com todo mundo. Então, pegue o que for para você. O que não for, solta para o universo. Agradece. E, se nada ressoar, não force, né? Porque, realmente, não é todo dia que mensagem é para a gente. Dá uma olhadinha nas outras leituras, outras playlists aqui do canal. Pode ser que tenha uma mensagem lá para você. Se você gostar muito, se de alguma forma tocar seu coração, te ajudar, deixa aqui o seu joinha, comenta, compartilha, se inscreve à vontade. Tudo isso ajuda muito a mensagem a chegar a mais pessoas, tá bom? E, se ressoar muito com você, vai ter uma leitura de aprofundamento. Os links ficam aqui na descrição do vídeo, né? Os links porque você pode adquirir separadamente ou você pode assinar o Jeminha Flix, que é o nosso canal aí com mais de... Tem centenas de vídeos para te ajudar no seu processo de despertar de consciência, tem chamas gêmeas, tem nutrição holística, enfim, tem muita coisa bacana por lá. Tá aqui no... Nossa, eu tô gaga, gente. Eu tô gravando Mercurio Retrógrado, não tá fácil. Tá aqui na descrição, tem tudo lá para você. Tá joia? Eu tô muito gaga esses dias. Dinâmica, aqui, energia da Geometria Sagrada Arcturiana. Vamos lá, número 23, caso o número seja importante para alguém. Aqui, deixa eu... Aí, prontinho, para você já ir recebendo, né? A cura através dessa ferramenta linda. A frequência da dinâmica reforça a nossa capacidade de harmonizar as dimensões e as características inerentes a diferentes origens e frequências. Ela nos ajuda a elaborar uma realidade constituída de elementos diversos, às vezes familiares e novos, com facilidade, alegria e... Graça e alegria. Tá joia? Então, vamos lá. Dinâmica. Interessante essa energia. Vamos ver aqui, né? Bom, eu vou começar aqui com três energias do tarô psíquico do coração. E eu tava meditando hoje de manhã e já mais no final da meditação começou a vir na minha cabeça. Don't let me down. Don't let me down. Dos Beatles. Eu falei, gente, da onde que veio isso na minha cabeça, assim? Eu adoro Beatles. Durante um bom período da minha vida, eu ouvia muito, principalmente adolescente. Já falei pra vocês que eu sempre fui uma adolescente rock and roll, né? E rock e MPB só. Galera da camiseta preta e não vinha com graça. Era isso que eu gostava, né? Mas eu achei muito interessante. Gente, só arca no maior. Essa música, só arca no maior. Uau. Assim, nunca, né? Ela, don't let me down e não me decepcione, né? E aí a letra dela, eu até fui dar uma olhada, porque eu não lembrava da letra inteira. Eu lembro que é uma música, assim, que ela gruda na cabeça da gente, né? Tava até com medo de ouvir de novo. Fala muito de uma pessoa, assim, que é como se tivesse muito apaixonado pela pessoa. Mas é uma pessoa que, assim, tem muito medo, parece, de amar. E é que, tipo, eu amo muito essa pessoa e tal. Mas parece que ele tá cantando, mas ele não tá com a pessoa. Sabe? E ele fala, não me decepcione. Tipo, essa pessoa é a única pessoa que soube me amar. É a única pessoa que me fez bem. E aí ele fica, não me decepcione. Então, é aquela coisa, assim, parece que eu amo muito, mas eu morro de medo de me decepcionar. Sabe? Eu morro de medo de me entregar. Então, essa vibe, eu nunca tinha parado pra prestar atenção nessa letra, né? Só se ela fala, don't let me down. Então, parece alguém, assim, que luta muito com aquilo que sente, mas, ao mesmo tempo, reconhece que aquela pessoa é extremamente especial. E aí, tipo, parece que meio que não sabe o que fazer com isso. Até fala aí, se algum dia alguém tentar me amar como ela, é só ela que me ama. Sabe? Uma coisa assim. Então, tipo, é uma pessoa que parece que tá ali, parece que tá fazendo um trabalho interno. Tipo, não, eu amo e tá tudo bem. Você não vai me decepcionar, sabe? Mas é muito medo, sabe? Assim, por trás disso. Eu tenho aqui roda da fortuna, a temperança e o imperador, tá? E no fundo do maço, olha aqui, o controle. Falei que tem uma questão da pessoa ficar controlando muito, parece o que sente. O dois de paus e o dois de ouros. É uma pessoa que, assim, pode ser você ou alguém que você tá lidando. Aqui tem uma energia masculina muito forte, né? Com essa carta do imperador. Mas não precisa ser um homem, tá? Pode ser uma mulher com energia masculina. Que essa pessoa, ela tá passando, digamos assim, por períodos de muita turbulência na vida, né? Roda da fortuna. Muitas instabilidades. E aqui só arca no maior. Então eu vejo que, assim... Por isso que a música traz muito essa energia de alguém que reconhece que tem algo muito especial ali, né? Aqui pode ser, inclusive, assim, um período de grandes resoluções kármicas na vida. Mas é um período que a pessoa busca, assim... É como se essa pessoa precisasse se equilibrar, né? Precisasse fazer essa integração, digamos assim, né? De aqui, tá vendo? Do masculino e do feminino interno dela, sabe? É porque aqui tem o... Tem o solte, né? Suas asas aqui. E, tá vendo? Equilíbrio. Encontra equilíbrio. E aqui, equilíbrio também. Então, tem muito uma energia, assim, do fundo do maço aqui. De, tipo... Saber se entregar mais, né? É uma pessoa que controla muito os sentimentos, né? Essa energia, assim, do tipo... Pode ser que tenha ficado muito tempo controlando... E aqui eu não tô falando de relacionamento tóxico, gente, pelo amor de Deus, tá? Tanto que, assim, é muita energia espiritual aqui, né? Pra alguns casos, pode ser uma situação kármica. Pode, né? E aí, assim, tenha o discernimento. Porque quando a gente já tá muito no apego, né? Daquela situação, é aquela coisa... Ah, mas a taróloga falou que a pessoa gosta de mim. Às vezes nem é pra você. Mas pra gente pegar uma situação daí, assim, encaixar pra ficar confortável, né? Ah, sabia que ele gostava de mim. Então, vou ficar sentando aqui e vou ficar esperando. Não é sobre isso aqui. A pessoa tá passando lá por... Pelos processos dela, eu vejo aqui. Né? Uma necessidade de encontrar esse equilíbrio mais em Yang, né? Uma necessidade... E aqui é como se tivesse uma situação. Alguma coisa acontecendo na vida dessa pessoa. Ou várias coisas, como eu falei aqui, né? E olha aqui, ó. Essa pessoa não sabe pra onde que ela vai, né? Oito de espadas aqui. Qual o caminho que eu pego, né? Aqui é o helpless e hopeless, né? Tipo assim, sem ajuda e sem esperança. Que é uma pessoa que acha que tá perdida. Tem muita dúvida, né? A carta do dois de paus. E dois de ouros. Me fala disso, assim. E a pessoa fica ali se controlando. É tipo o coração dizendo uma coisa. E, tipo assim, o coração dizendo vai. Porque aqui tem amor. E a cabeça dizendo... Não, mas se eu for, essa pessoa vai me decepcionar. E eu vou me machucar. Então, né? Vou usar aqui o meu tarô de Eteia. Que faz tempo que eu não uso. Já me perguntaram desse tarô outras vezes. E eu não sei se tem link. Se eu achei o link na época, inclusive, tá? Essa é a capinha que vem com ele, né? É o livro de Tote. O livro de Tote, ele é egípcio, na verdade. Mas essa é uma versão. Eu vi na vitrine do lugar que eu comprei esse anel. Inclusive, quando eu fui lá pra Escócia. Eu olhei e falei assim... Nossa, fiquei apaixonada. Preciso, né? Vou levar uma lembrança da Escócia. É em francês. Eu falei, gente... Nossa, a gente sai da França. O Carma aqui é bravo, né? O Carma com a França. A França vai atrás da gente, assim, né? Eu achei muito engraçado. A hora que eu olhei de perto, assim. Que eu vi que tava escrito tudo em francês. Eu falei, ah, que bom, né? Mas ele tem uma energia diferente. Eu sinto que ele tem uma energia... Não sei. Mas ele tem uma energia, assim, meio... Meio densa. Meio séria. E é meio... Essa leitura, pra mim... Ela tá muito com uma energia, assim, de medo. Sabe? Uma pessoa com muito medo. E a energia de medo, ela é baixa. Né? É uma energia baixa. Então, eu não sei, assim. Pode ser que eu tenha me conectado com a energia, realmente, desta pessoa. Né? Olha aqui. É. Chama a Kátia. Não está sendo fácil. Aqui. Eu vou deixar aqui pra vocês, né? Como sempre. Ah, mas vai ficar bom. Ó. Vai ficar bom isso aqui, hein? Eu vou deixar pra vocês, na descrição do vídeo aqui, a música com a tradução, tá? Eu tenho a Temperança, o 4 de Paus, o 4 de Ouros, a Roda aqui é como se fosse a Roda da Fortuna. Essa chama o Caos. Bem... Falei? Por isso que eu falei. Não está sendo fácil. Abriu com a energia da Roda da Fortuna. E, assim, ela tem muitas interpretações, a Roda da Fortuna. Mas, na hora, eu já peguei ali, assim, como instabilidade, como uma energia, assim, não boa. E aí sai o quê? O Caos aqui. O Pagem de Paus, o 3 de Copas e o Mago. Aqui. Bom, o que que eu percebo aqui nessa carta do Mago? É a carta mais triste que eu já vi do Mago na vida, assim. Mas é o Mago. O que que eu tô vendo aqui, né? Tem uma... Essa situação é um 4 de Paus aqui, né? Então... E só saiu o Arcano Maior. Foi o que eu falei. Aqui eu não sinto, assim. Se é, por exemplo, uma situação kármica, é algo, assim, extremamente importante de você resolver com essa pessoa nessa vida. Sabe, assim? Então... Talvez até tenha uma situação aí, né? De vidas passadas entre vocês, que a pessoa sente, tipo assim, né? Que, de alguma forma, você vai abandonar ela nessa vida porque ela te abandonou na outra vida. E seja esse o ensinamento e essa pessoa tá meio sem coragem de enfrentar isso, né? Se eu tô falando aqui, por exemplo, você tá pensando... Ah, Marcia, eu não quero nem saber se aquela pessoa do passado voltar. Eu não quero de jeito nenhum. Eu vejo que é muito essa coisa aqui. A pessoa meio que já sente, né? Que, assim, a hora que eu voltar vai ser pra finalizar de vez. E eu tô com medo. Então a pessoa fica ali já vibrando naquele medo de ser descartado. Mas, na verdade, se for aqui, é uma questão kármica que precisa acontecer mesmo, tá? E eu vejo que é algo, assim, que tá sendo preparado há muito tempo, né? Que, pra muitos, é um compromisso mesmo, assim. É um casamento ou... Você já teve um compromisso sério com essa pessoa aqui, né? E ou essa pessoa está num compromisso com outra pessoa e ela... Olha aqui, ó. Aqui é a carta do quatro de ouros, mas ela tá invertido. E a palavra que aparece aqui é encerramento. Tá? Encerramento. E aqui essa carta do quatro de paus fala sobre sociedade. Então posso tá falando aqui também, de repente, de um parceiro de trabalho? Posso. Posso tá falando. E aqui também, eu pego muito essa energia de sociedade como, assim, família, né? Ou, tá vendo? Tem um encerramento aqui de algo que tem estrutura. Ou na sua vida... Eu vou falar da outra pessoa, porque saiu uma energia masculina e a maioria das pessoas que me assistem ou são mulheres ou são homens que têm energias muito femininas. Mas se não for o seu caso, adapte aí pra você. Eu vou contar assim só pra ficar mais fácil, pra não ficar toda hora invertendo os gêneros, tá? Essa pessoa aqui tá passando por um fechamento, digamos assim. E faz tempo, tá? Isso aqui não é de pouco a cara. É da temperança. Duas vezes a temperança e duas vezes a roda da fortuna. Aqui, né? Então, assim... Vem passando por questões de, às vezes, assim... Dá muita bola pro que a sociedade pensa. Né? E, às vezes, não é assim. Tipo, a sociedade em que sentido? A família, né? Os amigos, as pessoas com quem trabalham. Ou, no caso aqui, pode ser também a finalização de um relacionamento. Tá? Porque tem uma questão aqui com uma... Vou falar você, no caso. Que realmente essa pessoa percebe, né? Que o tipo de relacionamento que ela teve com você, ela não tem com mais ninguém. Mas, assim, esse processo, digamos, de desapego com esse quatro de ouros invertido. Né? Este processo de se distanciar ou de se... Assim, de não dar bola, sabe? Pro que as pessoas estão pensando pra seguir aqui o coração. Tá sendo, assim... É na base do tiro, porrada e bomba. É o caos. Sabe? Então, essa pessoa tá tendo que passar por situações, assim, extremamente difíceis. Né? Pra conseguir, sabe? Aqui, como eu falei, só arcano maior nas energias principais. Então, aqui, parece que o universo deu chance. Deu várias chances da pessoa, tipo assim, resolver do jeito dela. Né? Aqui foi um caso, assim, de... Então, sabe o que é? A gente até quis te dar um livre-arbítrio. Mas é que tem... Tem outras coisas programadas pra você aqui. E a gente vai ter que dar uma forcinha. E tum, tum, tum. Né? Aqui. Tipo... E aqui, ó... Essa carta... Ela tá invertida aqui, né? A carta do caos, na verdade. E aqui aparece... É... O questionamento. Então, a pessoa, ela tá, tipo assim... Se perguntando, né? O que que tá acontecendo na minha vida, né? E, tipo assim... O que que é esse monte de coisa acontecendo? Às vezes, pode ser, assim... Tudo que acontece, sei lá, de bom ou de ruim na vida dela. Mas que muda muito rápido, né? Porque a carta da Roda da Fortuna fala de muita inconstância. Ela pensa, de repente, em você. Sabe aquela coisa assim? Nossa... Ou eu queria dividir essa coisa muito boa. Ou, meu Deus, por que que tá acontecendo isso? E é como se... Isso fosse acordando, né? A pessoa. Tem aqui, ó... Pagem de paus, um três de copas e a carta do mago. Eu tô pegando... Duas energias aqui, tá? Se é uma pessoa, realmente, assim... Kármica, do passado, que eu não tenho a menor vontade de... Né? De estar junto e tal. Cuidado, que essa pessoa, ela vai voltar. E pode voltar, digamos assim... Até propondo uma... Uma amizade colorida. Sabe assim? Tipo, proposta indecente. E é aí que você consegue encerrar o karma de uma vez. Porque aqui eu vejo que é aquela... Sabe? Assim, tipo... A gota d'água pra você. Né? Inclusive, uma pessoa que pode até vir com uma certa manipulação. Assim, cuidado... Se ela não deixar muito claro, digamos assim... Que você pode achar que tá namorando a pessoa... E ela tá ali numa amizade colorida com você. Cuidado. Tá? Porque essa energia do mago aqui... Junto com a espagem de paus... É uma energia meio matura. Tá? É... Pra outros... Eu vejo que é... Se você quer a pessoa de volta... Se eu não, Marcia... É uma... Realmente assim... Tiveram várias questões ali no meio. A gente teve que se separar. Eu tive que amadurecer. A pessoa teve que amadurecer. É... Não... Né? Não acho que seja... Não teve nada assim de pesado. Né? De ruim. De coisas horrorosas que a gente sabe que tem. E... Enfim... Se teve também e você quiser perdoar... Daí o problema, né? Por exemplo... Às vezes é uma questão karma que a gente não consegue soltar. E aí... É da responsabilidade de cada um, né? Não é o tarô que vai dizer pra você o que é pra você fazer ou não. Né? Muito menos eu. Né? Então assim... Cada um... Pegue aí pra você o que vocês sabem, né? Assim... O que vocês quiserem. É... Então tem aqui uma energia, assim... De uma pessoa... É engraçado que essa carta aqui do... Do Pagem de Pau... Sai como o bom estrangeiro. Algumas pessoas aí pode ser... É... Inclusive a pessoa ser estrangeira, né? Aqui... Não sei por que me veio isso, assim. É... Tá que nem eu com os... Os kármicos. Com as... Tudo... Tudo... Os problemas... Tudo da vida. Tudo com estrangeiro, né? É... Tá? Pode... Pode ser pra algumas pessoas aqui, né? Ou... Pra algumas pessoas ter essa questão da maturidade. Ou uma questão de ser mais novo que você. Pode ser. Mas... Acima de tudo o Pagem de Pau fala muito, assim, de mensagem. E... E muito, assim, uma pessoa que vem numa energia nova. Sabe? Assim... Que vem numa energia, tipo, assim... É... Super animada. Mas o Pagem de Pau, ele é meio fogo de palha. Então, por isso que eu tô falando. Cuidado aqui, né? E o Três de Copas, ele fala, assim, muito de uma energia de celebração. De... De reconciliação, né? É uma energia muito gostosa, assim. Mas fala muito também de amizade, assim, sabe? Então, às vezes... É... Pode ser que seja importante, por exemplo. Mesmo que seja essa pessoa que você não quer mais. Que é uma pessoa imatura. É, assim... Tente sair dessa situação. Encerrar esse karma de uma forma amigável. Porque justamente é um karma. E se você... Como que a gente finaliza o karma? Quando a gente transmuta aquela energia ruim que tinha entre a gente. Então, se vocês precisarem aqui, de repente, ter uma última conversa. Colocar o pingo nos is. Né? Tipo assim... Se conseguir, dá aquele abraço maroto. Fala... Obrigada por tudo. Encerra esse karma. Né? Deixa esse karma aqui. Sabe? Assim... Pronto. Né? Assim... Foi isso que vocês vieram aqui pra resolver. E tá tudo bem. Tá? Porque não adianta só... Né? O karma, ele não vai se resolver se a gente só se afastar da pessoa e mantiver os mesmos sentimentos dentro de nós. Tá? Então... Por isso que muitas vezes, né? Tem muitos karmas entre almas gêmeas, entre chamas gêmeas. Porque o lance é perdoar, na verdade, né? É aprender a soltar aquele peso. E... E continuar com a pessoa. Né? Algumas vezes. Outras vezes, não. Né? E no fundo do março, olha o que que tem, gente. Nove de copas. Dez de ouros. E cinco de espadas. Aqui. Oito de ouros. As de espadas. E o julgamento. Nossa senhora. Aqui tem uma mulher morena. No oito de ouros. Fíbulo, né? Tá muito engraçadas as cartas. A carta do cinco de espadas aqui tá como perda. As de espadas. O extremo. E o julgamento. Né? O que que eu percebo aqui? Pra muitas pessoas, você vai... Por isso que essa pessoa já tá... Ela tem um medo muito grande, né? De tomar um toco aqui. Tá? Muito. Porque tinha aqui... Com certeza, né? Assim... Não teve uma... Uma finalização bacana entre vocês no passado aqui. Tá? Não teve. E o que que acontece? O fundo do março, né? Por que que essa pessoa tá voltando? Porque ela tá vendo que você tá bem pra caramba. E ela tá com muito medo de perder. Cinco de espadas aqui. Né? Vitória. A casa, né? Tipo assim... Como diz a música, né? A pessoa... Ninguém nunca me fez tão bem com você. Do que é como você. Tipo... Então agora eu tô vendo. Né? Que você... Enfim, né? Que ninguém me ama como você. Sabe aquela coisa? Então tipo... Você às vezes... Deu vontade, né? Da pessoa de casar, né? Aqui... A carta do imperador fala muito disso. Agora que eu quero construir o meu império. Agora que eu quero ter uma família. Eu quero que seja com você. E eu tô com muito medo de perder. Porque tem uma distância aqui. Né? Entre vocês. Só que... Nesse meio tempo. A energia feminina que sai aqui como a mulher morena. O oito de ouros aqui. Teve aí um... Um despertar de consciência diferente. Olha aqui. Carta do julgamento. Então essa pessoa não vai voltar pra mesma pessoa que ele deixou. Tá? Por isso que eu tô falando aqui. Pra muitas pessoas. Essa pessoa pode voltar. E você... Não olhar e falar assim. Mas não... Agora não... Né? Eu tô numa outra consciência aqui. Não... Não... Não tem mais a ver. Que a gente tinha que... Que passar. Já passou. Tá? Tô pegando muito isso aqui. Pra maioria que eu vejo que não... Não tem retorno. Porque a... Energia feminina dessa história não vai querer. Tá? Vamos ver aqui a temperança. A... Árvore. Pra muitos aqui, né? Realmente... Foi um processo demorado realmente aqui. É... Ou está sendo. Olha aqui. Quatro de paus com dez de copas. Pra muito pode ser que realmente você... Assim... Essa pessoa... Tava resolvendo coisas com família... Ah... Com... Num outro relacionamento. Num outro casamento. Né? Aqui. Com... Né? Energias. Por isso que tinha um apego muito grande aqui. Né? Um dez de copas. Com as outras pessoas, né? Aqui. Era, por exemplo... Pra muitos aqui, família mesmo, né? Ou... Casamento. Outros relacionamentos aqui, tá? E assim... Essa pessoa... Confiava muito, né? Que essa... Digamos... Essas pessoas eram... Assim... As pessoas... Elas estavam corretas, né? Porque... Digamos assim... Era... Como que eu posso dizer? As pessoas em quem confiava. Né? E não é que não fosse. Só que aquela coisa... Talvez essas pessoas... Que sim... Tem uma conexão bem grande. Esse dez de copas, né? Não queriam a mesma coisa. Que essa... Né? Por exemplo, assim... Sei lá... Não quer dizer que a família seja uma sacana. Mas... É... De repente tem um apego ali em excesso. Né? Porque logo em seguida vem essa carta do quatro de ouros invertido. Então, assim... De qualquer forma, essa pessoa teve que... Ressignificar muito os relacionamentos na vida, né? E entender que, na verdade... Assim... Quem que é importante pra mim de verdade? Né? Ou é aquela coisa... Eu não preciso abrir mão, de repente, de... Né? Assim... Ah... Sei lá... Eu tenho uma mãe que é ciumenta. Alguma coisa assim. Não quer dizer que eu não possa casar. Ter a minha família. Sabe? Eu vejo muito essa necessidade, assim... De ter que... Que balance... Equilibrar. Né? Então, assim... Como que eu vou equilibrar, de repente, essa pessoa que... Sei lá, né? Eu gosto muito. Amo muito. Mas... Tenho uma família complicada. Ou a minha família não gosta muito da dela. Sabe? Uma coisa assim. Eu tô pegando muita questão familiar aqui. Não sei por quê. E ainda mais que essa carta da temperança, duas vezes, que fala de equilíbrio. Então, é uma coisa de equilibrar internamente. Tipo, o que me faz feliz, né? O 10 de copos. O que é meu 10 de copos? A carta do cachorro fala muito, né? Dessa... Dessa pessoa fiel, leal a você, né? Então, quem é essa pessoa na minha vida? E como que isso pode se equilibrar, digamos assim... Tá vendo? Eu falei muito questão de família por causa da carta da árvore. Que também, né? Embaixo da temperança. Então, como que... Essa pessoa, sei lá... Que pode ser diferente da minha família. Como que eu posso agregar essa pessoa pro meu convívio? Eu vejo que é uma pessoa que, tipo assim... Eu não quero abrir mão... Não é aquela coisa. Se eu ficar com essa pessoa que minha mãe não gosta... Eu nunca mais vou falar com a minha mãe, sabe? É uma coisa assim... E eu... Sabe? Eu não quero ter que abrir mão de uma coisa pra ter que ficar com a outra. E aí, isso... Tem levado pra algumas pessoas... Ou levou bastante tempo pra pessoa conseguir ali... É... Entender como gerenciar essas duas situações ao mesmo tempo, né? Aqui, carta do jardim com o pato de ouros invertido. Essa pessoa, ela quer uma nova oportunidade. Ela quer uma nova oportunidade. Olha aqui. Tem. Tem mensagem vindo. Junto com a carta aqui da Roda da Fortuna, tem mensagem vindo por aí. Tem mensagem, tá? Ou, no mínimo, aqui... Essa pessoa foi o que eu falei. Quer ter uma última conversa. Sabe? Alguma coisa aqui. Pagem de paus com a carta do buquê. Parece que vem bem intencionada aqui. Espero que sim. Eu falei pra mim. Se você não quer... É aquela coisa. As pessoas até vêm com um buquê pra você. Mas, assim... Não dá mais. Não quero. Encerrou aqui. Né? Olha aqui, ó. Três de copas com a chave. É tipo assim... Tudo aquilo que não dava antes, que eu não conseguia fazer, que eu não queria fazer... Agora eu quero. É a solução, né? A carta da chave fala de uma virada de chave com esse três de copas aqui. Tipo, agora dá. Sabe assim? Tudo que eu não queria antes. E aí, cada um, né? Se você realmente quer... Tem uma energia, assim, de... Olha aqui, ó. Carta do mago com a torre. Eu tô pegando aqui. A pessoa vem com essa vontade toda e você fala pra pessoa assim... Vou pensar. Carta do mago. E aqui... O que que eu percebo, né? Também com essa carta da torre. Que tem uma necessidade de você... Aqui... Pra muitos, é aquela coisa. Você tá manifestando essa pessoa de volta e você nem sabe. Né? Então, assim... E por quê? Porque você tá trabalhando nas suas questões emocionais. Então, seja pra ter uma conversa final... Ou seja pra dar uma nova chance pra pessoa... Você tá preparado pra isso. Por isso que essa pessoa vai voltar. Entende? Vai voltar na hora certa. Por quê? Porque esse seu... É... Digamos assim... Você... Se afastar, digamos, do seu mental, né? Ou seja, espadas. Quando você coloca... Se coloca aí trabalhando o seu autoconhecimento. Fazendo uma terapia. É... Se distanciando dessa pessoa. Resolvendo as coisas com você. É... Você pode estar perguntando... Nossa, mas é só a gente se cuidar. É só não sei o quê que essas... Povo volta. Não sei o quê. Tipo, você mesmo que manifestou essa pessoa de volta. Carta do mago aqui. Né? E manifestou justamente porque você soltou. Porque você focou em você. E porque você foi... Né? Subiu pra sua torre aí. Se isolou. Se afastou. Foi ver o que você queria. E aqui é muito importante que você saiba o que você quer. Que essa pessoa vai voltar. Tipo, com uma proposta mesmo. Assim, sabe? Então é importante você saber o que você quer. No fundo do maço eu tenho os ratos. O sol. E o livro. É... Muita coisa que ficou, tipo assim... Que desgastou o relacionamento de vocês. Que... Sabe assim? Que essa pessoa pode não ter sido honesta. Né? Com você em algum momento. Vai ser tudo esclarecido aqui. Assim. Né? A carta dos livros fala muito disso. Aqui é um livro que tá fechado. Tá vendo? Então são coisas que talvez... Essa pessoa não te contou. Às vezes você tá falando... Ah, mas não tem nada... Não tem nenhum problema com a família dele. Tal. Às vezes você nem sabia que tinha. Né? Às vezes você nem sabia. Que tipo, a família não gostava de você. Que essa pessoa sumiu porque todo mundo falou... Ah... Foca em outras coisas agora. Que casal o quê? Às vezes você nem sabia. Né? Então assim... Sabe? Tudo vai ficar muito esclarecido aqui. Principalmente a questão de... De tudo aquilo que... Ficou desgastado entre vocês. Né? Carta dos ratos. Tudo aquilo que minou essa relação. Que tem os peixes. O... O trevo. E a carta dos caminhos. E eu vejo que a escolha vai ficar muito na sua mão. Assim. Né? Você que vai escolher. Dar uma chance pra essa pessoa. Ou não. Tá? Eu vejo aqui que ela vem sim com... Com boas intenções. Pode ser que não seja a pessoa mais madura do mundo. Mas tem uma energia ali de... De imperador. É. Que é uma energia assim de... Uma... Uma autoridade, né? Tem uma energia madura. O imperador tem uma energia madura. Mas... Pode ser que você não queira mais, tá? Vamos ver aqui. Você que sabe. O céu que sabe, amor. Se a gente fica junto ou dá um tempo. Mesmo assim eu te espero, te espero. É. Vejo que, ó. Vem ali só na... Como é que o pessoal fala? A sarrada? A sarrada? Não sei, gente. Tô aqui. Sou muito por fora. Vamos ver o que que aqui... Temos. Escute o seu coração. São Francisco. Vou deixar nos quadradinhos sinais pra vocês. A oração de São Francisco lá do meu outro canal. Ai, gente. Olha aqui. Não tem como, né? Usei o livro... O tarô do livro de Tote. Olha quem que saiu. Tote. Escreva. Você pode. Arcanjo Miguel. Eita. Vai que dá. Se essa pessoa, por exemplo, te mandar uma mensagem. Aqui, assim... Se você... Olha, Marcia. Eu quero que uma pessoa volte pra minha vida. Eu acho que... Né? A gente tem aí uma grande... Uma conexão muito grande. Eu gostaria dessa pessoa de volta. Ou eu gostaria... Sei lá. Eu gostaria de encerrar coisas dentro de mim. Né? Queria conseguir perdoar essa pessoa. Sabe? Assim. Queria deixar essa situação pra trás. Mas terminar numa boa. Escreva. Tote está falando aqui. Escreva. Tá? Então, pra muitos, assim... Faça um... Por exemplo, um... Um diário de gratidão. Todos os dias. Começa a trabalhar com lei da atração. Tem um canal da Bete Russo. Que ela ensina um exercício do 33x3 pra manifestação. Que é muito legal. Eu não acho legal usar pra pessoa específica. Mas ela fala que, inclusive, pode usar. Né? Então, não sei. Mas eu vejo pra muitas pessoas aqui, assim... Até escrever isso, assim... De conseguir colocar no papel isso que você quer deixar pra trás. Sabe? Assim... Se for um sentimento ruim. Uma forma de pensar que faz, tipo... Né? Assim... Porque tem muito uma energia aqui de algumas pessoas. Que você quer muito. Mas... Pode ter, assim... Pode ter, assim... Uma reação... Assim... Você não... Não conseguir, de repente, confiar nessa pessoa de novo. Por isso que tem essa oração aqui, né? Eu coloquei, inclusive... Fui intuída a colocar essa oração lá no canal. Porque ela é uma oração de amor incondicional e do perdão. Né? Que é aquela oração... Senhor, fazer com que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. Né? Então, assim... É muito isso. E parece que essa pessoa, ela vem contando muito com essa sua energia de amor. Por isso que ele fica... Não me decepcione. Não me decepcione. Não... Porque, tipo assim... Eu tô indo abrir meu coração pra você. Que é a única pessoa que eu tenho certeza que me ama como ninguém. Então, assim... Não me decepciona. Sabe? Assim... Eu já tenho um problema aqui de conseguir abrir meu coração. Eu tô indo abrir meu coração pra você. Então, assim... Não me decepciona. Né? Então, mesmo que, assim... Você não esteja, digamos assim... Ali num momento... Pra retribuir esse amor. Pra vocês estarem juntos. Mas pra você perdoar e liberar essa situação com muito amor. Entende? Sem briga. Sem ofender. Sem jogar as coisas na cara da pessoa. Então, eu vejo que é a situação que tá nas suas mãos. E eu vejo que é um teste. Na leitura de aprofundamento, eu vou entrar melhor nesse... É como se fosse, assim... A espiritualidade colocando uma situação. Nada fácil aqui pra você resolver. Mas é como se fosse, assim... Até pra ver, sabe? Em que nível de consciência. De amor incondicional. Como é esse trabalho todo que você vem fazendo. Né? Aqui de... De autoconhecimento e tudo. Vamos colocar ele agora pra teste. Vamos colocar pra uso. Pra ver se realmente tudo isso que você tem feito... Não tá só na teoria e na prática. Você tá aplicando isso pro seu dia a dia com as pessoas. Né? Ver se você consegue liberar isso no amor. É isso que eu tô pegando aqui. Uau! Espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Tanto quanto eu. A gente se vê na leitura do aprofundamento. Ou no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.